Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no Dragon Ball Sparking Zero, pessoal. E hoje eu vou começar jogando aqui uma batalha, gente, um episódio de batalha. Como que funciona isso, tá? Eu joguei aqui um pouquinho o jogo em live, na verdade, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu, porque foi um show de horrores, tá? Porque eu tava aprendendo ainda, galera, mas eu comecei a pegar o jeito agora. E basicamente essas batalhas de episódio, o que que significam, tá? É a história, é como se fosse uma história de cada personagem. O legal é que você pode criar uma própria história e compartilhar com a comunidade. Mas como eu tô com o jogo em acesso antecipado, talvez não tenha muitas coisas pra gente ver por enquanto. Mas eu tenho certeza que a galera vai criar muita história legal. Bom, aqui no, digamos assim, na batalha de episódio do Goku, eu já terminei praticamente, tá, galera? Vou mostrar pra vocês. Na verdade, acho que falta uma fase ali que eu preciso desbloquear. Mas eu queria fazer nesse vídeo algo diferente, tá? Então eu vou fazer aqui a batalha de episódio do Gohan, desse daqui, porque é um dos meus personagens favoritos aí da saga Dragon Ball, beleza? Cara, esse Gohan é muito top, né? Vamos começar, então. Vamos lá. Vamos ver pra onde que a gente vai. Eu não faço ideia que tipo de batalha que a gente vai enfrentar. Olha que maneiro, galera. Que topzera. Vamos lá. Uau. Caraca, galera. Esse Gohanzinho é o mais icônico, né? Gohan estava determinado a treinar como nunca na sala do tempo com seu pai. E todas essas ações resultaram das palavras de um jovem misterioso. Hum, Tranks, né? Há três anos, quando o Gohan e os outros voltaram à Terra, Frieza, que sobreviveu à última batalha no planeta Namikusei, chegou à Terra com sua tropa. Gohan e seus amigos detectaram o Kid e Frieza e chegaram ao local imediatamente. E além de Frieza, encontraram também um jovem misterioso que veio do futuro, né? Olha aí, ó. Tranks também é um dos meus personagens preferidos, galera. Detalhe. O garoto se transformou em um super saiyajin e aniquilou o exército de Frieza. Além disso, ele também previu o local e a hora exata em que Goku voltaria à Terra. Com a chegada prevista de Goku, o rapaz entrega a ele uma mensagem e vai embora. Misterioso, hein? Sua mensagem era que os androides apareceriam e atacariam a Terra em três anos. E como dito, os androides apareceram e começaram a atacar os humanos. Para piorar as coisas, Goku desmaiou por causa de um vírus no coração durante a batalha. Hum, tem essa, né? À medida que mais androides despertavam, a situação mudou rapidamente. E vários dias se passaram antes que Goku finalmente recuperasse a consciência. Então, por sugestão de Goku, ele e Gohan decidiram treinar muito na sala do tempo. O legal, que eu curti muito desse game, galera, é que você relembra a história de uma maneira muito resumida, bem top, né? Alguns detalhes que a gente esquece às vezes, né? Tá, tá tão claro aqui, o meu corpo tá pesado. É a sala do tempo, a gravidade é tensa, né? É isso aí. Será que a gente vai fazer um treinamento aqui? Tá. Dublagem está em japonês, galera, pra ficar aí mais imersivo, né? Ok. Tá apresentando aqui pro Gohan a sala do tempo. Ok, não se afastar muito, senão a gente pode se perder. Tá. Então, primeiramente, o treinamento pro Gohanzinho aqui, galera, se transformar em Super Saiyajin. Será que a gente consegue? Vamos lá? Bora. Ó, eu vou... Eita, nós! Calma aí, Goku! Tá de sacanagem, meu? Ô, 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 calma lá. Tá, Gohan, vamos se preparar aqui, hein? Beleza. Super Mazenco! Boa! Caraca, velho, calma aí. Gohan, recupera seu Ki. Mano, você vai me mandar alguém que dá... Ah, que susto, velho. Uau. Eita, que da hora, galera. Boa, quebramos aqui a defesa dele. Calma. Super... Epa. Oi? Atacamos ali com força, hein? Gohan, a gente precisa reagir, hein? Toma! Boa! Cara, é legal que o Mazenco, por exemplo, que é o ataque do Gohan, a gente pode ficar carregando assim como um Kamehameha ou qualquer outro ataque. Opa. Pera aí. Será que eu vou conseguir já? Deu certo, gente. Conseguimos aqui segurar a onda, né? Proficiência, beleza. Mas ok. Mas como eu tava falando, a gente pode carregar o ataque e soltar no momento que a gente quiser. Isso é muito bom. Olha o Cell aí. Enquanto o treinamento de Goku e Gohan continua, Cell absorve outros androides, atingindo um novo patamar de poder. Coisas que no anime a gente assiste aí em... sei lá, vários episódios aqui é muito rápido, né? Quando terminam de treinar e saindo da sala do tempo, Gohan e Goku ficam sabendo do torneio de artes marciais, o torneio de Cell, que acontecerá em nove dias. E a gente sabe, né? Que o Cell não... não é brincadeira. Primeira pessoa que a se voluntariar é o Goku. Vegeta e os outros ficam surpresos pelo ki gerado por Goku e Cell. Mas enquanto olha, Gohan percebe que apenas ele consegue notar algo diferente acontecendo. De repente, Goku interrompe a batalha. Para a surpresa de todos, ele anuncia sua rendição. Mas não é a única coisa chocante, tá? Que ele anuncia. Vai, Gohan. Gohan tá super saiyajin já, né? Goku vai ser o Cell? É... Ô Piccolo, ó é, cara. É isso aí. É isso aí. Mano, esse Gohan é absurdo, galera. Mas eu acho que o pai e o Cel também não estavam lutando, certo? O Cel também não sei se sabe, mas o pai estava lutando. Quer dizer, você sentiu o seu dedo com a mão, certo? S... é isso mesmo, Gohan? Ah... não, Gohan! Bora É isso, Gohan Vamos lá, velho Desce a lenha no céu, mano Ó, Super Kamehamehau já tem Que absurdo, galera Que absurdo, hein Ó, ó, o Ki Super Saiyajin Ih, caraca, agora me lasquei, né Toma Errei Que beleza, comecei bem, né Ou por enquanto, na verdade Só tenho que me esquivar Pro Ki dele cair, ó É, se esquiva, mas se defende também, né Beleza Boa, errei O cara tá carregando o Ki ali Infinitamente, né Mas vem com o Furioso Vai Nossa, acertei, velho Vai zoando Eu queria muito Kamehameha Pai e filha aqui, velho Isso seria Pra estourar com a boca do balão, né Mas vamos pra cima dele Quero uma batalha corpo a corpo aqui Céu Vou te destruir Boa Cara, tá muito fácil isso aqui Toma Oxe Ele me matou? Não, né Ah, que susto, velho Vixe, acho que ele ficou bolado Agora a gente vai apanhar Tá, o céu quer ver o poder, né Beleza Cara, podia continuar a batalha, hein Umas coisas que me incomodam um pouco, galera Que as batalhas aqui são um pouquinho curtas Dependendo da história, né Mas poderia seguir direto Ah, mas tem um contexto, ó Legal, né Agora interessado em extrair o verdadeiro poder do Gohan O céu o faz sair voando com um soco Gohan revida, mas sua fúria ainda não está acima da sua vontade Céu continua batendo no Gohan na tentativa de liberar sua fúria E nada, né Porém a dor de Gohan não gera raiva suficiente Para fazê-lo ir além do seu limite Céu decide atacar Goku e os outros Caraca Hum Droide 16 virou só a cabeça, né N-nanda Ah, ah Soa, yukei Céu júnior tachio Esses carinhas são chatos, hein Céu júnior tachio Céu júnior tachio Céu júnior tachio De animais e natureza do androide 16 Vamos lá Proteja a terra, né Céu júnior tachio Céu júnior tachio Céu júnior tachio Calma Segura um no Gohan Acertou? Acho que não, né Céu júnior tachio Brabo Ah, mentira que não acertou, véi Masenco furioso Vamos lá, hein Uh Ó a vida dele descendo, gente Ó a vidinha lá, ó Nossa Caraca Vê, destruiu, véi Destruiu Nem sei onde ele tá agora Tô nem vendo Tá ali, ó 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 Tá na porrada mesmo Vamos kamehameha aqui Só de sacanagem Vai Acertamos aqui no céu Carrega o máximo, hein Masenco furioso pra cima dele Ah, errei, droga Tá, vamos tomar cuidado Que o céu aqui tá Também na sua fúria máxima, hein Ô, droga Bora, céu Mostra por que que você veio Boa, garoto Acertamos em cheio, galera Ki dele foi pra vala, hein É isso Se pega esse Pegou, hein Vamos acertar o último Uh Nossa A vida dele Caiu lá bonitamente, galera Vamos aproveitar pra Restabelecer o nosso Ki aqui Pra cima Vamos pra cima Vamos usar um kamehameha De boazinha aqui, hein Já era? Já era Muito tranquilo, galera Muito legal, hein Eu não percebi se no kamehameha Apareceu o Goku ali Foi tão rápida a animação Mas eu acho que não, tá Depois eu vou ver Na hora da edição Talvez eu que não tenha Não tenha visto, né Mas enfim E aí, galera Curtiram o game? É mais ou menos Essa pegada, tá Acaba com ele Só depende de você Olha que cena bonita, galera Fala sério, ó Que arte, hein O que foi? Quer que eu acabe logo com isso? Não vou acabar com ele tão fácil Ele merece sentir a dor Que fez todas as vítimas sentirem Ó a confiança, Gohan Calma lá, cara Ele vomitou a 18 Quer saber de uma coisa? Sinto pena de você Tá, pega, galera Top, hein? E aí, Gohan O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, Goku Galera, não fez nem sentido O que eu falei, tá? Como que o Goku Ia aparecer no Kamehameha Do Gohan Se ele tava vivo ainda, né? Agora que eu lembrei De um detalhe Bye-bye, todos Gohan Gohan O que você vai fazer? M-Masaka! G-Gohan! Você foi muito bem aqui, né, Gohan? Foi muito bom! O... O父... Por favor, por favor. Caraca, galera, que triste, hein? O Goku... O父... Mas o fato de que a vitória vem em troca da vida de Goku pesa sobre os ombros de Gohan. Ele não consegue deixar o arrependimento de lado. Neste momento, o chão começa a tremer, da poeira um feixe de luz surge e fura o peito de Trunks. O que aparece diante deles é o céu, só que ainda mais forte do que antes. Quando o céu se autodestrói, ele preserva seu núcleo, permitindo que se regenere. Trunks, então, é atingido por um ataque surpresa do céu revivido. A luta começa novamente. E agora o bicho vai pegar pro teu lado, céu. E agora, Gohan? E agora? E agora, Gohan? É, Gohan, você tem uma chance, hein? Nossa senhora, que tomei. Caraca. Fui com muita sede ao pote. Calma lá. Perdi, velho. Nossa. Bloqueei, boa. Vai daqui, meu. Agora vai, hein? Ele não pegou direito, ele golpeou. Caraca, velho. O cara tá mandando a braba, hein? Preciso carregar o meu Ki. Não pegou direito nele ainda. Calma, Gohan. Calma, Gohanzinho. Boa. Vai. Temos que encher o Ki. Temos que encher o Ki. Ai, caramba. Boa. Boa. Enche a barrinha de Ki. É isso. Ai, tá muito longe, cara. Pra fazer isso, tá louco? Bora. Nossa, que sequência linda, hein? Aê, garoto. Pelo menos um ataquezinho bom aqui, ó. Sai daí, velho. Esse ataque é meu. Caraca, galera. Minha vida, como é que foi de... O PGS é absurdo ali, hein? O PGS é absurdo ali, hein? O PGS é absurdo ali, hein? Bloqueei. Acertei em partes nele. Mais uma. Mais um, é isso. O PGS é absurdo. Filha da mãe, cara. Vamos. Errei de novo. Toma. Já era. É isso, Gohan. Ah. Sai daí, Vegeta. Vegeta querendo gritar agora, nessa altura do campeonato. Sai pra lá, hein? Uh, galera. Que batalhazinha, hein? Só que eu senti falta ainda do Kamehameha. Mas não chegou a hora agora ainda, né? O Vegeta ainda vai lutar contra ele. Ao perder Trunks, Vegeta decide confrontar o Cell para uma batalha de vida ou morte. Ele decide dar tudo de si. No entanto, mesmo após explosões de energia consecutivas de Vegeta, Cell permanece ileso. Vegeta desmaia. Quando o Cell se movimenta para dar o golpe final, Gohan chega no último segundo. Apesar de custar o seu braço esquerdo. Cara, agora sim, cara. A história está próxima de Cell, que junta energia para anicular todo o sistema solar e está prestes a lançar o seu ataque no Gohan e nos outros. Lembrando que agora é o Cell da Kamehameha, né? Coitado do Gohan se sentindo culpado. Quando o Gohan está prestes a desistir, ele ouve uma voz do além. É a voz do Goku falando com ele do outro mundo. Não é? Ah, espera aí. Nossa. Mega de Se você não se emociona com isso, sinto muito, mas você já está morto por dentro. Essa é a verdade? Ah, que massa, galera. Fizemos a saga Cell aqui em um vídeo, mano. Graças à vitória de Gohan, a Terra foi salva e a batalha acabou. Gohan e os outros sugerem reviver Goku com as Esferas do Dragão, mas esse desejo não pode ser concedido. Goku já aceitou seu destino e anuncia que quer ficar no outro mundo. Gohan e seus amigos cresceram muito em batalha. Enquanto lamentam a perda de Goku, eles voltam ao cotidiano em uma terra pacífica. Legal, galera. Arco Android Cell concluído. Lindo demais, galera. Curto muito isso daqui, tá? E agora vocês percebem que a gente estava no Arco Android Cell, né? Deixa eu tentar voltar aqui para ver onde a gente estava. Enfim, temos todos esses arcos aí. Depois a gente vai para o Arco Majin Buu. Saga de Gohan, saga de Gohan aqui. Ah, o Arco Majin Buu com o Gohan ainda. Legal pra caramba, galera. Como eu falei, eu comecei a jogar aqui o do Goku, gente, mas eu parei lá na batalha com o Frieza, tá? E, ó, tem Vegeta, tem o Gohan, tem até o Saiyaman ali de fundo. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Destruímos o Cell. Foi muito louco. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais, galera, a gente pode fazer, sei lá, todas as sagas aqui. Se depender de mim, eu vou jogar com certeza, beleza? Um forte abraço. Valeu, tamo junto. Fui! Ó, não esqueça do like, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí